E aí família, como é que vocês estão? Vou deixar aqui agora 5 empresas que estão com dívida líquida negativa e o que isso significa para os seus investimentos agora em 2021. Primeiro vídeo do ano. É isso aí família, quando a gente está falando da questão do endividamento é muito importante entender isso, não só na questão pessoal das suas dívidas pessoais mas isso reflete muito da sua vida pessoal na vida de uma empresa. Então quando você analisa que uma pessoa está endividada que ela gasta mais do que ganha isso ali representa uma fragilidade para aquela pessoa. E a mesma coisa se aplica aos negócios. Empresas que estão com a dívida descontrolada são empresas mais frágeis. Então é importante você entender isso na hora de estar estudando uma empresa e decidindo se você realmente quer ser sócio desse negócio. Investir em empresas que estão com um endividamento grande ou endividamento sem controle empresa que está passando por recuperação judicial é um investimento mais arriscado. Pode ser mais rentável mas se você não entende como isso acontece ou como que essa empresa vai estar resolvendo esse problema eu falo para você não investir nesse tipo de negócio. Então a gente vai falar aqui sobre a dívida líquida. E o que é a dívida líquida? A dívida líquida é nada mais do que a soma de empréstimos, financiamentos e somado ao caixa que aquela empresa tem ou equivalente ao caixa. E quando essa dívida dá negativo significa que o que a empresa tem de caixa, tem de dinheiro é capaz de saldar todas as dívidas e ainda sobra alguma coisa. Por exemplo, essas cinco empresas que a gente vai estar falando que eu vou estar falando para vocês aqui agora que estão com dívida líquida negativa. A primeira empresa que a gente vai falar é a Ambev que está com uma dívida líquida de menos 16,24 bilhões. E por que é importante você entender isso? Uma empresa que está com uma dívida líquida negativa ou que tem dinheiro em caixa ou que o dinheiro que está em caixa é capaz de pagar todas as dívidas e ainda sobra é uma empresa antifrágil no mercado. Porque a gente viu que nessa crise de 2020 vários pequenos empresários, vários pequenos negócios quebraram porque são empresas que não têm o caixa. Quando você não tem caixa não tem como se manter num período que a sua receita aumenta ou que os funcionários tenham um aumento ou chega no final do ano e o 10 terceiro aumenta você tem que demandar um pouco mais de dinheiro para pagar funcionários. Ou então quando o seu produto é dolarizado e o dólar aumenta então essa empresa que não tem caixa para manter esses períodos provavelmente vai passar por dificuldade financeira ou como a gente viu aí nessa crise vários empresários pequenos quebrando por falta de caixa. A próxima empresa que a gente vai falar aqui é a B3 que é a nossa bolsa de valores, né? é Bolsa Brasil Balcão então é uma empresa que tem uma dívida líquida negativa de menos 7,75 bilhões. A bolsa de valores aí no Brasil é uma empresa que tem pouca dívida porque ela não tem um produto ela não tem um custo de aquisição de produtos ela investe em marketing, em mídia, em equipamentos em produção ali, em produção não em armazenamento de informações, em data centers mas ela não tem o custo de estar adquirindo produtos então é uma empresa que tem esse controle financeiro em dia e a gente vê que ela tem a capacidade de pagar todas as suas dívidas e financiamentos, empréstimos e financiamentos e ainda sobra um caixa de 7 bilhões. Essa empresa também provavelmente passaria por um momento de crise aí muito mais tranquilo que empresas endividadas. A próxima empresa que a gente vai falar agora é a B2W que é a que faz as vendas online das lojas americanas, submarinos é uma empresa que está no e-commerce e ela tem uma dívida líquida negativa de menos 2,94 bilhões. Uma empresa também que tem uma capacidade de estar gerindo o seu negócio com mais tranquilidade do que outras empresas que estão mais endividadas. Então quando você vai iniciar nos investimentos entender esses conceitos é muito importante para você não perder dinheiro aí nos seus investimentos. A próxima empresa agora é a Grandene, né? Muito conhecida ali pelas sandálias, calçadas da Disney calçadas abertas da Disney, sandalinha e chinelos e provavelmente você pode ter algum chinelinho aí em casa em sua casa, que aqui em casa tem vários. Então é um produto que faz parte do dia a dia e essa empresa tem uma dívida líquida de menos 1,33 bilhões. Essa empresa pode utilizar, por exemplo, desse caixa num momento de crise, como a gente passou em 2020 para adquirir concorrentes. Se você tem esse dinheiro em caixa e outras empresas menores estão passando por dificuldade financeira você pode usar esse caixa para adquirir essas empresas e aí depois passado o período de crise você aumenta a sua capacidade de produção. A Grandene tem a capacidade de produção aí hoje de três vezes o que ela produz hoje. Então se passar desse período de crise ela vai conseguir aumentar a sua produção sem aumentar custos. Uma empresa que tem caixa, tem capacidade de produção acima do que produz hoje. Com certeza é uma empresa para você estar estudando aí no ano de 2021. Então vamos lá, primeiro vídeo do ano, hein? A próxima empresa que a gente vai falar agora é a Ezetec Construtora, uma empresa que tem uma dívida líquida de menos 1,29 bilhões. É uma das melhores ali do setor de construção, na minha opinião. Mas entendendo isso ali, você consegue entender que, por exemplo, a empresa consegue adquirir imóveis para estar construindo prédios a um custo menor porque ela tem o dinheiro em caixa. Então ela pode avaliar. Será que vale a pena eu financiar esse imóvel mesmo pagando uma taxa de juros baixa por um longo período? Ou eu posso negociar pagando uma vista, comprando aquele terreno uma vista para construir um prédio e que vai me dar um retorno muito melhor no futuro? Então entendendo a relação dívida líquida e patrimônio e caixa é uma ótima forma de você estar vendo como que a empresa se estrutura. Mas entender que apenas o endividamento não representa uma grande parte dos investimentos porque tem empresas que têm, por exemplo, 1 milhão em dívidas. Isso para um pequeno empresário pode representar uma grande coisa. Mas se for uma empresa maior não representa tanto. Então você pode fazer comparativos da dívida líquida com relação a outros indicadores que, por exemplo, dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Você pode fazer a dívida líquida sobre o EBITDA, que é o lucro operacional. E aí você consegue ver quanto que essa empresa assumiu de dívida e quanto de resultado ela entrega. E aí você pode fazer nos comparativos para poder entender melhor o funcionamento dessa empresa e estar decidindo quais os próximos passos que você vai estar tomando no ano de 2021. E é importante você entender outros indicadores também. Não só isso que eu estou apresentando aqui hoje. Quando você domina esses indicadores, só de olhar para uma empresa ali você já consegue ter um panorama de como ela está. Se ela tem endividado, se ela dá lucro, se ela tem lucro operacional, quanto representa a dívida sobre o patrimônio líquido, qual é a liquidez corrente daquela empresa. Isso é muito importante para você caminhar sozinho no mundo dos investimentos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas cinco empresas aí. Isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, é apenas um estudo que eu fiz e estou apresentando essas informações para você. E é muito importante que você tenha consciência de você quem decide o que você faz com o seu dinheiro. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Nós temos lá no Instagram também osmarfamilia93 e no TikTok. Eu agradeço e desejo um feliz 2021 para você que está começando aqui hoje, no dia 1º. Vamos lá!